A MAMBAE Seu nome era Tibora da Silva E me contou que morava ali Entre a cabeceira do apa até acabei E ele protegia os animais Cuidava da floresta, rios e mananciais E desde me tá aí ele aprendeu Que preservar a natureza sim é problema seu E é meu, e é seu, e é nosso E é meu, e é seu, e é nosso Timaura é um índio valente Daqueles que tem muitos por aqui Amava e respeitava o seu povo Desde Curumi Mas sua tribo não era Comanche Sioux, Zapache e nem Xeroqui Timaura era terra vermelha, sangue Guarani E ele foi além dos pantanais Passou por vilarejos capitais Por onde ele andou E aprendeu Que combater os preconceitos sim Também é problema seu E é meu, e é seu, e é nosso E é meu, e é seu, e é nosso E é meu, e é meu, e é meu E é meu, e é meu, e é meu